Teste de ir e vir, o Chatoran da PRF. Fica ligado! Nós vamos agora para o nosso segundo teste, que é o teste de Chatoran, também conhecido como teste de ir e vir. O que consiste este teste? Primeiro, o objetivo dele é mensurar a agilidade e coordenação motora. Então vocês estão aqui com o nosso espaço para fazer o teste. Aqui nós temos a linha de largada. Vocês vão iniciar o teste atrás desta linha de largada. Nós temos uma linha branca aqui e no outro lado uma linha oposta também. E a distância entre estas duas linhas é de 9,14 metros. No outro lado nós temos dois blocos de madeira. E aí este teste consiste em você sair aqui após o apito. Vocês vão iniciar o deslocamento, vão buscar um dos blocos e tem que passar pelo menos um dos pés para transpor aquela linha branca. Vão retornar. Pessoal, primeira dica aqui, bem importante, tá? O pé que passa é a mesma mão que pega, hein? Então assim, passou com o pé direito, busca com a mão direita para fazer. Vocês vão ter noção de quantos alunos meus de consultoria erram. Tipo, passam com o pé direito e pegam com a mão esquerda. Passam com o pé esquerdo e pegam com a mão direita. Vocês imaginam o quanto que é difícil uma pessoa que passa com o pé direito e pegar com a mão esquerda? O quanto que é difícil ela fazer o giro? Então isso, ela faz ela perder muito tempo. Então quando a gente pega com a mesma mão, botou o pé e pegou com a mão, já está fazendo o movimento, aproveitando o melhor movimento e ganhando tempo. É um teste de 10 a 15 segundos, é muito rápido. E ele mede agilidade e coordenação motora. Então a gente tem que ir nos detalhes. O que é importante, pessoal, vocês saberem? Não dá para fazer treinos assim... O treino do Shotohan, ele é muito específico, é muito Shotohan. É treinar a largada. Um erro, outro erro comum que eu vejo nos meus alunos de consultoria. Na largada do Shotohan, eles fazem sozinhos. Eles largam, eles decidem largar. Tipo, não vai ser assim no dia da prova. Alguém vai dizer assim, ó, prepara já, sabe? E quando tem alguém junto, às vezes a namorada, a esposa, alguém está junto, o que acontece? O namorado, por exemplo, que está marcando ali no celular, ele fala assim, ó, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, já! Não é assim, não vai ser assim no dia. Ele está conduzindo ela para largar no momento certo. Não vai ser assim. No dia tem que ter a surpresa. E esse tempo de reação faz a gente perder bastante tempo. Se vocês não treinarem isso, vocês vão perder muito tempo no dia. Porque vocês estão acostumados a largar de uma maneira errada. E aí quando chega no dia da prova, é uma maneira diferente, vocês já vão estar mais nervosos. E aí vocês vão demorar muito para largar porque não vai ter o 3, 2, 1. Vocês não vão largar na hora que vocês querem largar. Vai ser na hora que o cara, o avaliador vai querer e ele vai pegar vocês de surpresa. Entenderam? Então, esse é o primeiro erro. O outro erro que é muito comum. Na largada, o aluno fica de pé. Tipo, caraca, ele está meio que olhando para o mar, olhando para a praia. Ele não fica em uma posição mais curvada, o tronco mais baixo, o quadril também, joelho um pouco flexionado, o pé já bem para trás, já esperando para largar forte, dar aquela arrancada. Não, eu vejo muitos alunos largar em uma posição meio confortável. Aí quando o cara diz já, aí ele se prepara, sabe? Ele perde tempo ali. E vai aqui. Vai. E vai aqui. Vai. E vai aqui. Vai. E é incrível como isso acontece, tá? Vamos lá, vou largar, vou ver se consigo dar mais algumas instruções interessantes aqui para ajudar vocês. Deixar o bloco aqui, desse lado, da linha, do outro lado da linha. Transpor essa linha também com um dos pés, com pelo menos um dos pés. Depois vou voltar, pegar o segundo bloco da mesma forma e trazer para o ponto final. Pessoal, olha só como tem um... Assim, ela poderia ter aproveitado muito melhor esse movimento, tá? Vamos aproveitar já? Cara, dá o like no vídeo e assina o canal. Não perde a oportunidade de ganhar conteúdo de valor, tá? Esse canal dá conteúdo de valor para vocês. Olha só. Ela pisa. E demora muito para buscar o taquinho. Tudo bem que está em câmera lenta ali, mas tu vê que ela demora. Porque no momento que ela estava pisando ali, ela já tinha que estar com a mão. Ela tinha que fazer um movimento único, né? Quando pisou, a mão já tinha que estar assim, ela está pisando e já está buscando, tá? Ela pisa e depois baixa. Então é um movimento já que dá para fazer um movimento mais rápido, com certeza, tá? Em relação... Vou trazer um pouquinho. Vamos ver se eu consigo pegar. Ao trazer esse bloco... Vamos reparar bem de novo, hein? Depois eu vou voltar, pegar o segundo bloco da mesma forma e trazer para o ponto final. Ao trazer esse bloco, vocês precisam colocar o... Depois da linha e também transpassar pelo menos um dos pés. Vamos... Vocês viram que o policial, na primeira pegada de taquinho, ele começou a encurtar a passada. Então ele perdeu o tempo ali, porque ele começou a achar o momento certo. Na segunda não, na segunda ele foi... Pá, 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 pegou legal, assim, né? E na primeira ele deu tantas encurtadinhas que fez ele perder tempo. E outro detalhe que eu vi ali nele... Agora eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos voltar. Vamos prestar atenção bem... Calma. Depois da linha e também transpassar pelo menos um dos pés. Durante o teste, o candidato precisa colocar o bloco no chão. Ele não pode arremessar ou jogar o bloco. Vocês viram que ele colocou o pé e depois colocou a mão, bem depois. Então, assim, ele perdeu o tempo ali também, porque no momento que o pé tocou, a mão já podia estar lá, ele já podia estar, tipo, junto com o pé e a mão ali e tocar. Porque quando um pé passou e tocou, a mão com o taquinho já pode colocar. Ele não precisa colocar o pé e depois, assim, ir colocando, entenderam? Tentar ser mais rápido ali, ele poderia ganhar mais tempo. Vocês entenderam? Para que o candidato possa ser aprovado nesse teste, ele tem que fazer um tempo abaixo de 14 segundos para homens e abaixo de 16 segundos para mulheres. Se o candidato, durante o teste, deixar cair o bloco, ele pode voltar, pegar o bloco novamente e dar seguimento na prova. Durante o teste, o candidato precisa... Pessoal, olha só agora como o policial, ele na hora que coloca o pé, ele já está largando bem rápido. Ele não está com o corpo lá em cima, ele já está ali. Colocou o pé e já largou. Reparem. Durante o teste, deixar cair o bloco, ele pode voltar, pegar o bloco novamente e dar seguimento na prova. Durante o teste, o candidato precisa transpassar a linha com pelo menos um dos pés. Se ele transpassar essa linha com os dois pés, é permitido também. Mas pelo menos um dos pés precisa transpassar. É muito comum um aluno fazer isso, hein? Eu pego muitos alunos que eles fazem tudo direitinho. Aí na hora da última largada, eles passam os dois pés para largar. Não é, pessoal. Passou um pé e já larga. Para ganhar tempo, tá? Mais uma outra dica bem importante para vocês nesse teste. Se vocês forem pegar com o pé direito, passar o pé direito e pegar com a mão direita, fiquem mais à direita, porque vai ter dois taquinhos. Vocês vão buscar o taquinho que está à sua direita, tá? Então vocês vão correr, passar o pé para não ter risco de bater no outro taquinho, né? Passar o pé pelo lado do taco direito e já pegar o direito. Aí voltar a largar e depois ir lá para pegar o lado esquerdo. Então eu vejo muito aluno, quando está os dois taquinhos, ele sai numa posição mais aqui e ele cruza. Ele não pega a linha mais reta, ele cruza. Aqueles 9,14 viraram, sei lá, 9,30, 9,40. Por quê? Porque eles não pegaram a linha bem reta, tá? E mais à direita do taquinho. Então o ideal é sair bem na mira daquele taquinho, um pouquinho mais para o lado direito, para pegar aquele taco do lado direito. Aí vem, larga, depois vai lá e pega de novo o outro. Entenderam? Então, se liguem nessas dicas. Vocês vão fazer um teste muito bom. É um teste que dá para ter um resultado muito bom, mas ele é muito negligenciado. Negligenciado. Então, às vezes vocês estão tirando nota 3, 4, podendo tirar nota 5, nota 4,5. E esse meio ponto pode fazer vocês passarem num taf, vocês serem policiais rodoviários federais. Por causa de meio ponto, de um ponto, muita gente vai reprovar na média. E esse teste, por o pessoal meio que ir no oba-oba, achar que assim, ah, tá dominado, eu consigo fazer bem, tem que garantir uma nota bem alta, porque ele pode salvar vocês em relação à média dos outros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se liguem aí no canal, assinem, muitos vídeos bons, de qualidade, vocês vão ter. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!